O Agu, Aguiara O Salmo é um canto de fé Amém, Axé Salve Jorge, ó santo guerreiro Ó do padroeiro Do meu pavilhão XIX é religião O Salmo é um canto de fé Amém, Axé É luz É luz, é devoção A pionil E procissão No espreendor da capa dócea O matiro do cristão Vestido e armado O corpo fechado Em oração No cábalo branco Tua lança de luz Mata o dragão Alguém nos conduz Abnegado, valente na dor Mas sucume ao imperador E ao padrôno de reis e nações Ó do seu fogo Com teu mato de amor O tambor vai tocar Agu, meu pai, Saravá Nossa magia é de Aruanda Oi, corre, gira, girou Na força do protetor Senhor da guerra Vem quebrar demanda O tambor vai tocar Agu, meu pai, Saravá Nossa magia é de Aruanda Oi, corre, gira, girou Na força do protetor Senhor da guerra Vem quebrar demanda Centeira divina que paira no ar De além mar, adoração Na lua cheia, prateada Palpitará meu coração Na voz de um coral soberano Em comunhão O sagrado e o profano X-9 Ele sincretiza a passarela Comunidade reza dela E pede aos céus a paz pra me ver Na levada do xireto Salve Jorge, ó santo guerreiro Pogo padroeiro Do meu pavilhão X-9 é religião O samba é um canto de fé Amém, axé Salve Jorge, ó santo guerreiro Pogo padroeiro Do meu pavilhão X-9 é religião O samba é um canto de fé Amém, axé Amém, axé Amém, axé Amém, axé Deus é devoção Vamos cantar A violência Impossição No esplendor da capa dócea O batilho do cristão Vestido e armado Corpo fechado Em oração Nunca valo o campo Balança de luz Mata o dragão Alguém nos conduz Abnegado Valente na dor Mas sucumbe ao imperador Fiel patrônio de reis e nações Cobre esse povo com o canto de amor O tambor vai tocar A violão passa e a paz Nossa magia é de Aruanda Oi, corre, gira, girou Na força do protetor Senhor da guerra Vem quebrar, demanda O tambor vai tocar A cor não vai saravar Nossa magia é de Aruanda Oi, corre, gira, girou Na força do protetor Senhor da guerra Vem quebrar, demanda Cendelha divina Cendelha divina Que baia no ar Tira a magia Adoração A lua cheia Prateada Palpitará No coração Na voz Juntor ao soberano Em comunhão O sagrado e o profano X9 Sincretiza a passarela Comunidade reza bela E pede aos céus A paz pra me ver Na levada do xireiro Pobre ou rum Pata, flore ou rum Oh, orgulho Vai subir Salve, Jorge Oh, santo guerreiro Oh, do padroeiro No meu pavilhão X9 é religião O samba é um canto de fé Amém Axé Salve, Jorge Oh, santo guerreiro Oh, do padroeiro Do meu pavilhão X9 é religião O samba é um canto de fé Amém Axé O samba é um canto de fé 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 O samba é um canto de fé